7 e 19, o ND Notícias está de volta. Olha só, nas duas últimas semanas você acompanhou com a gente aqui a série Doce Hospitais. Foram quatro reportagens sobre os hospitais que fazem parte daquele decreto de emergência do governo do Estado. As imagens exclusivas foram produzidas pelo núcleo de dados e jornalismo investigativo aqui do nosso grupo ND. Agora você vai ver a última reportagem da série que mostra as condições do Hospital Santa Tereza e também da maternidade Carmela Dutra. Quatro hospitais que são estratégicos para a saúde de Santa Catarina estão caindo. No regional de São José, macas nos corredores, espera e o sofrimento dos pacientes. Eles estão sendo atendidos de forma improvisada porque faltam leitos e espaços de acomodação. Necessita, então é obrigado a esperar eles. Ele não consegue acessar o banheiro. O tamanho da porta é diferente do tamanho da cadeira. É um desacaso. É saúde. Celso Ramos, superlotação, obras paradas e risco de colapso. Mais preocupantes aqui onde nós estamos agora, que é no centro cirúrgico. Às vezes sobrecarrega um pouco, né? E às vezes dá meio que um cheiro de queimado. Isso é preocupante? É preocupante. No Instituto Psiquiátrico, salas viraram depósitos. O cenário é de abandono. Aqui, nesse pavilhão, onde dezenas estão aqui acomodados. E, claro, o espaço é pequeno para acomodar tanta gente. No Hospital Infantil, umidade por todos os lados. Crianças sob risco de fungos e infecções. Com certeza, estamos numa situação onde estamos perdendo crianças para infecção. Por onde nós passamos, há goteiras. Aqui, a gente verifica chegar a ter uma oxidação em função das goteiras. Chove tanto aqui dentro, que esse balde já fica aqui, de forma fixa. O quinto hospital que está sob decreto de emergência é a maternidade Carmela Dutra. Por ali, fiação, paredes e pisos danificados. Tem a questão da rede elétrica, da rede hidráulica, da rede de gases. Todas essas situações a gente pretende corrigir agora num prazo mais célebre. O último hospital em situação de emergência parece uma cidade abandonada. Aqui no Hospital Santa Tereza, quem vai nos acompanhar é o diretor José Augusto. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. O hospital Santa Tereza fica em São Pedro de Alcântara, numa região quase rural. O espaço é referência em dermatologia. Também faz atendimento de clínica geral e tem 105 leitos. Há alguns meses, nós estamos com essa capacidade esgotada. O paciente recebe alta, no outro dia já entra alguém. Temos uma fila de espera de pacientes do Celso Ramos, do Hospital Regional, sempre aguardando na fila. Há diversos espaços que estão desativados, porque a estrutura envelheceu. Parou no tempo. Tetos não aguentaram e desabaram. A eletricidade está aos remendos. Esses fios chegam a ser envolvidos em pano, tecido. O ideal seria que todos os ambientes estivessem como esse espaço, que foi recentemente reformado. Só que em diversos locais a gente encontra estruturas que foram desativadas por conta da ação do tempo. Como é o caso desse prédio aqui. Por que esse prédio está fechado? Na verdade, esse prédio já está desativado há bastante tempo. Justamente porque a gente não teve condições de fazer as reformas que precisariam. Construído em 1940, o Hospital Santa Tereza é como uma pequena cidade. Há diversas casas, uma igreja, prefeitura, teatro, cemitério, prisão e até uma estação de tratamento de esgoto. Tudo foi construído para isolar as pessoas que sofriam de ranceníase, a chamada lepra. A doença de pele atinge os nervos e causa deformidades. Na história mundial, os doentes foram chamados de leprosos e isolados como uma maldição. Décadas se passaram, a ranceníase tem cura, mas ainda há o estigma e o preconceito que precisa ser furado na sociedade. Há pessoas que moram aqui que foram abandonadas pela família. E elas só seguiram adiante graças ao empenho dos trabalhadores que se dedicam para manter essa estrutura. É o cuidado e o zelo das equipes que mantém a estrutura em pé e ajudam a combater o preconceito. Dos pacientes que foram deixados nesse espaço, oito ainda moram no local e contam com o apoio das equipes. Isso aqui foi, como se diz, um caminho de santidade, vou dizer. A gente se colocando na atitude deles, sentir-se não ter valor. E vem alguém e diz assim, não, você tem valor. Luiz Henrique mora no hospital desde jovem. Ele foi deixado aqui na época que o Santa Tereza tinha moeda própria. Viveu a vida toda nesse espaço. O hospital é a família dele. E assim a gente vai vivendo, vai lutando. Não tem muito o que fazer também, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente vai batalhando, vai correndo atrás. Com as reformas, a expectativa é dar uma vida nova a esse ambiente. São seis hospitais da Grande Florianópolis que estão listados para obras emergenciais. O Núcleo de Dados e Jornalismo Investigativo do Grupo ND solicitou e obteve acesso a essas estruturas. As cenas da degradação do patrimônio público chocam, entristecem. A promessa é que obras sejam realizadas em até seis meses, prazo que será fiscalizado. A situação degradante desses espaços de saúde precisa mudar. A promessa é que a gente vai fazer isso.